Música Galera, estamos aqui em cima da Serra de Patu olha só a cidade de Patu lugar muito bonito, viu galera? muito bonito já começaram a construir casa aqui em cima da serra a gente vem aqui para o outro lado aí onde vocês podem ver aí na filmagem aí é o cruzeiro, viu galera? olha só aqui olha só o lajeiro aqui olha lá a altura galera olha só que coisa linda daqui de cima, tudo verdinho show, viu galera? show a gente vai subir mais para cá para a gente mostrar aqui esse outro lado não estão construindo olha só urubu aí na antenazinha lá na torrezinha olha só olha só uma barraizinha aqui filma aqui olha só essa barraiz galera galera esse lado aqui como nós estamos vendo ali para quem não conhece é a cidade de Patu e para cá fica as demais cidades olha Mícia Estagindo Janduís aquela cidade lá que nós estamos vendo daqui olha é Mícia Estagindo galera galera já começaram como eu falei começaram aqui já a construir olha só lá aquela casinha olha só aquela outra lá rapaz que coisa linda viu construído aqui estão construindo aqui desse lado muito bonito viu olha só olha só olha só esse pé de cactos galera para quem não conhece esse aqui é um pé de cactos rapaz lugar decente olha galera estão construindo olha umas casinhas novas construídas outras sendo construídas galera esse aqui futuramente se forma uma cidade porque é lindo viu galera aqui em cima é lindo lindo lugar bonito é da gente se ver olha rapaz a gente vê até Belém olha Belém do Brás do Cruz olha lá olha para quem não conhece olha Belém do Brás do Cruz olha aqui nessa a minha direita e a esquerda aqui como eu já falei Mícia Estagindo ali é Mícia Estagindo Rio Grande do Norte e Belém do Brás do Cruz galera desse lado da direita é a Paraíba rapaz que lugar decente olha só aqui a quantidade de grota galera do Santuário do Lima para cá eu não sei quantos quilômetros dá eu sei que é meio distante estrada de barro mas era uma curiosidade minha vim até esse lugar para conhecer porque as pessoas comentavam que aqui em cima já estava sendo construída algumas casas e hoje como a gente veio ali no Santuário do Lima a gente aproveitou a oportunidade eu e meu sobrinho que está aqui filmando e a gente veio conhecer esse lugar aqui bonito olha só mostra mais uma vez lá a gente vai até aquele topacular olha só como é lindo rapaz beleza galera compartilha aí esse vídeo aí se inscreve no canal aí e é nóis